E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. A Bienal do Livro tá acabando aqui em São Paulo e pra mudar um pouco a rotina eu vou levar o meu pitoco lá pra ver como é. Vem comigo, vamos ver o que vai acontecer. Onde a gente vai, filho? No Bienal do Livro. Vai achar um livro de quem? No Macri. Vamos ver se a gente acha? Uhum. Onde a gente vai. A gente tá tentando chegar no acesso aqui no estacionamento do Bienal do Livro. Faz uns dez minutos que a gente tá num ando e para aqui, uma filhinha de carro. Eu espero que eu esteja no lugar certo, que a gente esteja realmente indo pro estacionamento. Ele passou aqui do lado, tá passando aqui do lado da gente agora. A notícia foi que o pitoco dormiu, então ele vai ficar menos cansado lá dentro e vai se estressar um pouco, vai demorar um pouco mais pra se estressar. Vamos lá. Nós chegamos aqui no Bienal do Livro, tá o maior barulho. o pitoco ainda tá meio soninho, né? Daqui a pouquinho ele liga de novo. Uma das dicas, que é uma coisa que deu muito certo, foi compra ingresso com antecedência. Ali na frente, estão as catracas. Não sei se dá pra ver daí, mas praticamente não tem fila pra entrar. Só que a fila pra comprar ingresso na bilheteria tá gigantesca, enorme. Então, vamos lá que a gente já ganhou tempo. A gente já ganhou tempo. Eu falo que o brasileiro não gosta de livro, hein? Caraca, eu não imaginei que eu tava tão feio assim, que tem o meio de alguns corredores que simplesmente não dá pra andar. Mas o pitoco já achou algumas coisas que ele queria. Ele queria um livro do Hot Wheels, só que eu acho que ele não viu ainda que esse livro aqui descoloria. Não vai dar pra ler nada pra ele. Vou tentar ver se a gente acha algum que dê pra ler alguma coisa, que ele quer um livrinho de cabos. Eu expliquei o seguinte pro pitoco. Ele vai escolhendo os livros, quantos ele achar legal, mas que na hora que a gente ir embora, ele vai escolher três pra gente poder levar. Ele disse que tudo bem. Acabei de achar um livro aqui, que é pra montar um castelo em 3D. Três. Acho que eu vou deixar isso fora da conta dos três. Eu já tinha falado isso antes, mas o áudio ficou muito ruim, que aqui é um lugar muito barulhento. Aí eu resolvi gravar de novo agora com o áudio, gravando separado aqui no celular, pra ver se fica um pouquinho melhor. Mas nós estávamos no stand, o pitoco tá correndo ali atrás, não sei se dá pra ver. A gente estava no stand, cheio de livro pra criança, coisa pra criança, e ele foi pegando, foi pegando, foi pegando vários livros. Aí eu chamei ele, conversei e falei o seguinte, filhote, vamos conversar aqui, tudo tem limite nessa vida, né? Você tá escolhendo aí vários livros, mas no final, você vai escolher três livros no máximo, pra gente levar. Aí ele falou que tudo bem, no final ele escolheu os três livrinhos que ele queria, ele escolheu até um que a gente não queria muito que ele levasse, que tinha massinha, tinha umas coisas nada a ver. A gente ainda tá andando aqui na Bienal, vamos ver o que a gente vai encontrar. Tem algumas atividades, mas elas são, tá tudo muito cheio, ficou com pena das mulheres, porque a gente precisou ir no banheiro agora há pouco, foi o primeiro desafio aqui, eu com o pitoco, pra ir no banheiro. E o banheiro dos homens a gente entrou na boa, o banheiro das mulheres é três vezes o dos homens, tem três banheiros pras mulheres, só tem um pros homens. Tinha filas enormes nos três, né? Mas vamos continuar aí, o pitoco agora tá alegrinho ali, brincando. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, até mais. Agora o pitoco tá dizendo que a gente tá fazendo uma batalha com Pokémon, olha ele lá. Ô, Nix, eu escolho você! Evasiva! Enterrada de pedra, Onix! Vou ler! Você ganhou, você quer uma insígnia? Qual a insígnia que você quer? A gente acabou de ter uma batalha Pokémon, e o Didio ganhou com o Flettinger, e ele ganhou uma insígnia. Toma a insígnia! Yes! Gente, são nove e meia da noite, eu achei que a gente não ia aguentar, nós ficamos com esse tempo todo aqui com o pitoco, ele ainda tá a mil, a gente parou no stand aqui, que eu queria falar um pouco dele, é um stand bem legal. Dentro da Bienal, e tal, o meu próprio stand, e ele tem um projeto, que já funcionou há alguns anos, que se chama Primeiro Livro. e esse projeto consiste em pegar algumas crianças, fazer oficinas, e elas escreverem o seu primeiro livro. E aí, tem vários autores mirins, aqui a oficina dentro da Bienal, ela é interessante, porque a criança já sai com o livro escrito, com o livro impresso, com uma capa, uma contra capa, que isso faz um trabalho bem interessante. Isso é legal mesmo, que não vire um livro de fato, mas incentiva a criança a leitura, mostra qual é o valor de um livro, que aquilo traz um resultado físico, eu acho que quando a criança ver uma coisa física nas mãos dela, acaba dando mais valor mesmo, porque ele acaba vendo mais. Agora a gente vai embora, descansar um pouco, né pitoco? Vamos pra casa? Vamos? Então tá bom. Até mais pessoal! Tchau, tchau!